Visitando o Folclore Meu Galinho e a Galinha do Vizinho Coloque a mão sobre o papel e contorne com a canetinha Faça um traço unindo o polegar e o indicador Desenhe um bico entre eles Veja como está ficando o seu desenho Desenhe o papo e os olhos da galinha E depois, pinte Agora revise com calma o seu desenho Verifique cada etapa da sequência Olha lá, meu galinho Coitadinho, olá lá, pobrezinho Olá lá, eu perdi lá no jardim Mas e a galinha do vizinho? A galinha do vizinho Bota ovo amarelinho Bota um, bota dois, bota três Bota quatro, bota cinco, bota seis Bota sete, bota oito, bota nove, bota dez Há três noites que eu não morro Pois perdi o meu galinho Coitadinho, olá lá, pobrezinho, olá lá Eu perdi lá no jardim Pois perdi lá no jardim